Olá, tudo bem com você? Você que está aqui para mais um dia de desafio, fico muito feliz por você estar aqui no meu canal para participar, acompanhar a leitura diária bíblica. Como é importante isso, né? Independente de religião, nós temos que ler a Bíblia. E te convido você que está assistindo pela primeira vez a fazer parte também dessa grande família que quer ler a Bíblia toda e terminar em um ano. Então, assim, você pode começar hoje e depois acessar a playlist aqui do canal Cristão Gospel para ficar aí por dentro também das outras leituras, caso se perca ou se atrase. Como você está começando hoje, você pode repor lá. Tá legal? Bem, para você que está chegando agora e quer começar hoje, eu sempre peço que adiante a leitura de alguns livros que fazem parte do dia seguinte para que o vídeo não fique muito longo. Então, nós já adiantamos alguns livros como o de Deuteronômio e Lucas com seus respectivos capítulos e versículos. E ficamos de ler aqui, onde eu já começo, peço que você pegue aí a sua Bíblia para acompanhar o livro de Salmos, capítulo 77, do versículo 1 ao 20. Enquanto que você acha aí, eu vou ler. Orando os salmos, medite nas poderosas obras do Senhor que pavimenta estradas de esperança em meio a poderosas águas de desespero. O título, Estado íntimo do salmista, ele anima a sua alma pela consideração das grandes obras e da misericórdia de Deus. O título, Salmo de Azaf para o cantor Mó, por Gê do Tom. Clamei a Deus, versículo 1. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei o Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia, sei lá. Se estentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite clamei a lembrança, o meu cântico meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia ou encerrou ele as suas misericórdias da sua ira? Sei lá. E eu disse, isto é enfermidade minha e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que faz as maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José, sei lá. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abijos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Os céus retumbaram as tuas flechas, correram de uma para a outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho e tuas veredas pelas grandes águas. E as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como ao rebanho pela mão de Moisés e de Herão. Agora vamos para o último livro de hoje, que é Provérbios capítulo 12, versículos 17 e 18. Achou aí? O que diz a verdade manifesta justiça, mas a testemunha falsa engana. Alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Então profira coisas boas, porque é saúde para o nosso corpo. Não só para o corpo, mas para a mente também, não é verdade? Bem, encerramos esse dia. Agora anote aí o que vai ser lido para adiantar o vídeo de amanhã. O livro de Deuteronômio capítulo 30 do versículo 1 ao 20. Lucas capítulo 11 do versículo 37 ao capítulo 12 até o versículo 7. Salmos capítulo 78 do versículo 1 ao 31 e Provérbios capítulo 12, versículos 19 e 20. Vejo vocês amanhã. Se inscreva aqui no canal, galera. Você que ainda não se inscreveu, aproveite, não custa nada. Dê um like para esse vídeo. Comente aqui embaixo um versículo, um capítulo que você gosta ou queira saber. Do mundo gospel, cristão. Tá legal? Um beijo e tchau! Tchau!